Tenho certeza que você já ouviu falar por aí da dieta do ovo, ou do desafio do ovo, dieta do ovo cozido. Tem vários nomes circulando pela internet, muitas pessoas fazendo, tendo resultados, outras não. É muita polêmica envolvida ao redor da tal da dieta do ovo. Mas e aí? É uma boa estratégia nutricional? É saudável? Não é? Do que se trata essa dieta do ovo? O que pode comer? O que não pode comer? Meu nome é Giovana Guido, sou nutricionista e hoje eu preparei um vídeo bem completo pra discutir vários aspectos da tal da dieta do ovo. O que eu indico, o que eu não indico, até que ponto ela é saudável, até que ponto não é. Que estratégias usar pra ter mais resultados, o que comer, o que excluir, que suplementos usar junto com essa dieta. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho várias coisas pra conversar com você hoje. Se você está interessado nessa dieta, se você já está fazendo, quer fazer, pega papel e caneta aí pra anotar todas as informações. Primeiro de tudo, como o nome já diz, a dieta do ovo é uma dieta baseada na ingestão de ovos. Sejam esses ovos cozidos, mexidos, omelete, fritos e tudo mais. Se você abrir a internet, dieta do ovo cardápio, você vai encontrar centenas de cardápios diferentes. Mas tome cuidado, eu dei uma olhada em algum desses cardápios por aí, tem cardápio horrível, todo desequilibrado, indicando alimentos que não são indicados pra consumir junto com vários ovos ao longo do dia. Por isso que eu trouxe essas dicas pra vocês. A dieta do ovo, o desafio do ovo, quando feito da forma correta, pode trazer benefícios sim. Principalmente pra queima de gordura, desinchaço e manutenção de massa muscular. Algumas pessoas até conseguem ganhar massa muscular. É mais difícil, mas em alguns casos, alguns iniciantes ou algumas pessoas que treinam muito bem, é possível. Além da base da dieta do ovo ser os ovos, ela também indica uma baixa ingestão de carboidratos e uma alta ingestão de líquidos. Ou seja, a dieta do ovo nada mais é do que uma low carb vegetariana, digamos. Existe também aquela versão que você tem que comer um ovo cozido antes das refeições do dia, pra sentir menos fome, comer menos e tudo mais. Mas dessa versão eu não gosto muito, não indico o porquê. É só um tapa-buraco. Dependendo do que você come ali na refeição, por mais que você coma pouco, não vai dar muito resultado, não será muito saudável. Eu sou muito a favor do consumo de ovos, mas existem algumas coisas que você tem que prestar atenção pra fazer essa dieta. O ovo é um ótimo alimento. Tem vitaminas, minerais, proteínas, gorduras boas. Se você une esse alimento, que é um dos alimentos mais ricos da natureza, com outros bons alimentos, você tem resultado sim. Pra essa dieta, o melhor tipo de ovo é o ovo caipira, é o ovo orgânico, é o mais saudável e mais natural. Você pode usar de dois a cinco ovos por refeição, todos os dias. Tudo vai depender do seu peso, quanto de gordura você quer colocar naquela dieta. Você pode também intercalar consumo de claras com gemas. Por exemplo, você vai fazer um omelete com quatro, cinco ovos. Se quatro ou cinco gemas for muita gordura pra você, te deixar muito cheio, ou resultar em muita gordura no total do dia, você pode usar quatro ou cinco claras e duas ou três gemas, por exemplo. É uma forma de balancear, pra você ter ideia. Um ovo tem seis gramas de proteína, seis gramas de gordura, de zero a um grama de carboidrato, e de 80 a 84 calorias. Depende do tamanho, depende da origem desse ovo. Um omelete com cinco ovos, 30 gramas de proteína, mas também 30 gramas de gordura. É bastante, dependendo da pessoa. Então você pode reduzir as gemas se você quiser. Agora vamos pra parte que interessa. Vou passar várias dicas, orientações, sugestões, explicações de como você pode fazer a dieta do ovo de forma correta e potencializar os seus resultados. Primeiro de tudo, pra ter um resultadinho, você precisa fazer a dieta do ovo por no mínimo de três a sete dias. O desafio do ovo, que é aquela dieta mais restrita, que você só come ovo e salada, geralmente ele dura três dias. Que já dá pra dar uma desinchadinha, dependendo do seu histórico, do seu peso e tudo mais. Geralmente pessoas mais sobrepeso, mais obesas, têm um resultado mais rápido. Porém, pode ser perigoso. Se você comia de tudo, muitas calorias, muito sal, muito carboidrato e passa a comer só ovo e salada, essa pessoa pode passar mal, desmaiar, ter uma hipoglicemia. Tem que ir com calma. Mas se já é uma pessoa mais habituada a fazer dieta, fazer low carb, talvez seja uma boa estratégia pra dar aquela desinchada. Mas pra um resultado legal mesmo, eu indico fazer a dieta do ovo de 30 a 40 dias. Pra que você possa eliminar até os 15 quilos que eu sugeri no título. Comer só ovo, sem frango, sem carne, sem peixe, por 30 dias, não é muito fácil. E a primeira sugestão é que você faça só por alguns dias. Umas duas semanas, três semanas, se você aguenta bem. E aí você consegue já eliminar um pouco de peso. Já dá, se você unir aquela dieta à prática de exercício físico. Mas pra você eliminar lá os 15 quilos, você vai precisar de uns 30, 45 dias. Então aí depende de você. Se você adora ovo, se você não liga pra carnes, manda bala. Se não, foca e faz por umas duas ou três semanas. O que eu não indico consumir nesse tipo de dieta. As carnes, então se a dieta do ovo foca no consumo de ovos. Como eu falei, você pode fazer ovo mexido, omelete e colocar várias coisas diferentes pra incrementar esse omelete. Ovo frito com um pouquinho de óleo de coco. Não faça aquele ovo frito onde você joga o ovo na panela com óleo, não. Coloca um pouquinho de óleo de coco ali numa panela pequena ou numa frigideira. Tampa pra cozinhar a gema e cozinhar a clara. Pode ser ovo cozido também, veja. Como você prefere e varie bastante pra não enjoar. Não indica o consumo de farinhas, de açúcares, nada de álcool. E tome cuidado com alimentos que possam te inchar, estufar ou inflamar muito. Que são os industrializados, em grande parte dos casos. Aproveite e deixa. Já que você está fazendo um tipo de dieta, um programa de alimentação mais restrito, mais ali controlado, focado. Não compre coisas empacotadas, industrializadas. Não fique comprando torradinha, pãozinho integral, tapiogas. Não. Deixe sua alimentação mais pura, saudável e natural possível. Coisa da feira e não coisa do supermercado. Evite bebidas artificiais. Evite laticínios. Existem alguns cardápios da dieta do ovo que liberam um ou dois pedaços de queijo durante o dia. Às vezes pra você colocar no omelete e tudo mais. Um pouquinho de queijo, algumas vezes ali por semana, tudo bem. Mas eu particularmente indico a exclusão de queijo, leite, iogurte, esse tipo de coisa. Por quê? Grande parte das pessoas tem uma intolerância a laticínios. E por mais que você esteja fazendo uma dieta, você vai conseguir resultados sim. Mas se você usa o queijo, usa o leite, você reduz um pouco esses resultados. Você não atinge o seu potencial máximo, digamos. Faça o teste. Foi o que eu falei. Já que você entrou de cabeça pra fazer um negócio mais restrito, vai com tudo. Tira o queijo também, tira o leite, tira tudo que tenha leite e derivados. Porque daí você vai desinchar ainda mais. Sua barriga vai secar ainda mais. E lembrando, nada de refeição livre. Mantenha a dieta de segunda a segunda. Como eu sei que muitas pessoas sofrem nas primeiras semanas de uma dieta mais restrita. Calma que eu já vou falar os alimentos que você pode consumir na dieta do ovo. Eu vou indicar dois suplementos que vão te ajudar muito. Se você tiver a oportunidade, já encomenda esses dois suplementos pra você. Assim que chegar, você já comece a dieta com a suplementação em conjunto. Que o processo será muito mais fácil. O primeiro deles, que vai te ajudar em vários aspectos de uma dieta mais restrita, é o Belamiz. Belamiz é um composto natural que tem ingredientes como óleo de cártamo, picolinato de cromo, magnésio, ácido fólico, vitamina B6. Que vão te ajudar a reduzir fome, compulsão, loucura por comida, ansiedade. Além de potencializar a queima de gordura abdominal, que é a função do óleo de cártamo. A coisa da compulsão, da ansiedade, redução de vontade de comer doce, carboidrato, é por conta principalmente do picolinato de cromo e da vitamina B6. Pra que você sofra menos e pra que você tenha mais resultados, os suplementos ajudam. A base é sempre a dieta, mas uma boa suplementação vai te ajudar. E um outro produto que eu indico pra usar em conjunto com o Belamiz, porque eles são da mesma linha. Então você pode usar o combo pra melhores resultados. É o Thermomiz, que é o termogênico. O Belamiz não tem estimulantes. Pode ser usado por quem tem pressão alta, pode ser usado por quem tem problema de tireoide, ou problema de coração. Não tem problema algum. Já o Thermomiz eu não indico muito pra quem tem essas restrições com termogênico. Mas ele é um termogênico natural, querendo ou não. Se você não gosta muito de termogênico porque te acelera, ou porque te deixa muito ansiosa, o Thermomiz não tem esse problema. Todos os ingredientes deles são naturais, como cúrcuma, gengibre, chá verde, café verde, pimenta caiena. Tudo vindo da alimentação. Transformamos aquilo num pó, pra que você possa usar uma dose elevada ali tudo junto. Dois scoops pela manhã. Ele não tem açúcar, não tem maltodestrina e é adoçado com estévia. O Thermomiz vai ajudar a te dar mais energia, porque quando você corta a caloria, corta carboidrato. Pra fazer essa dieta mais restrita, dá aquela fadiga, aquela preguiça, aquele cansaço, aquela sensação de Ah, não quero fazer nada hoje. E você precisa treinar. Não pode fazer uma dieta restrita assim sem treinar. Você vai perder massa magra. Então o Thermomiz te ajuda a dar mais disposição, energia. Te ajuda a suar mais durante o treino, pra você eliminar mais retenção. E ele ajuda a fazer um detox, principalmente no seu fígado. Dando aquela sensação de leveza, de limpeza no seu corpo. Até o intestino melhora. Quem tiver interesse, vou deixar linkado abaixo desse vídeo aqui no box de informações. Onde vocês podem comprar o Bellamiz e o Thermomiz no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. E o que comer na dieta do ovo além do ovo? Anota aí alguns grupos alimentares pra que você possa fazer as suas composições. Legumes e verduras. Lembrando que raízes tubérculos não são considerados legumes e verduras. Por exemplo, batata doce, mandioca, batata, inhame, cará, mandioquinha. Esses você pode consumir em pequenas quantidades. Mas como a dieta tem que ser low carb, não pode abusar. Você pode consumir dia sim, dia não, por exemplo. Porções pequenas. Um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar. Um dos melhores horários pra você consumir carboidrato é o pós-treino. Treinou? Faça a sua refeição com um pouco mais de carboidrato. Assim, aquilo serve pra recuperar o seu corpo do exercício e não ver a gordura. Mais alimentos. Oleaginosas e sementes. Principalmente nos lanchinhos intermediários. Você vai ter um lanche da tarde, um lanche do meio da manhã, por exemplo. Você pode levar a mesma coisa. A sua omelete. Pode fazer panquequinha doce ou salgada com ovo, por exemplo. Ou pode levar ovos cozidos com um pouquinho de castanha, ou amêndoas, ou pistache. Ou colocar chia e linhaça no seu ovo, no seu omelete, ou na sua panqueca, por exemplo. Ou comer semente de girassol, semente de abóbora. Aí vai depender do seu gosto pessoal. Mas monta a sua marmitinha. É importante que você carregue a sua comida. Não vai ser em todo lugar que você vai encontrar ovo. Concorda? Se você quer o resultado, tem que se disciplinar. Fruta você pode consumir, mas é a mesma regra para os tubérculos. Sem exagero. Porque fruta é fonte de carboidrato, é fonte de açúcar. Se você consome muita fruta todo dia, pode estourar o seu carboidrato. Aí não vai ser uma dieta low carb mais. Por mais que seja um carboidrato saudável, é carboidrato. E para que você emagreça mais rápido, queime mais gordura, você precisa restringir esse carboidrato. Então, mesma regra. Come uma fruta de manhã, ou come dia sim, dia não. Então, depende muito de como você vai organizar o seu cardápio ali no dia. Óleos você pode usar. Então, bastante azeite, óleo de coco, óleo de abacate, dia de lim. Pode usar tanto para preparar, como para colocar após esse ovo pronto. Para não ficar tão seco. Se você faz um ovo mexido, um omelete, rega com azeite depois de pronto. Para ficar uma coisa mais palatável, digamos. E alguns grãos e cereais mais saudáveis, mais integrais, podem ser consumidos também em pequenas quantidades. Novamente. Um aveia, uma quinoa, um amaranto. Um arroz integral em pouquíssimas quantidades. Um pouquinho de feijão, por exemplo. Mas lembra da regra que eu passei antes. Cuidado com coisas que fermentam. Então, cereais e grãos, eles podem fermentar mais. Arroz integral, feijão, aveia, quinoa. Tem gente que tem uma certa intolerância, come e fica estufado. Se é o seu caso, exclui por algumas semanas, enquanto você faz a dieta do ovo. Uma dica de panqueca que vocês podem fazer, tanto doce quanto salgada, para levar para o trabalho. Porque nem sempre levar para o trabalho ovo mexido, ovo cozido, é agradável. Aquele negócio tem um cheiro forte, às vezes fica fedido. Não é muito legal. Então, você pode fazer na frigideira, pode misturar em uma tigela, depois joga na frigideira. Dois, três ou quatro ovos, depende do tamanho da refeição que você quer. Se for doce, você mistura um pouquinho de adoçante, um pouquinho de canela, um pouquinho de proteína em pó. Proteína em pó é sempre interessante para fazer receitinha, então é legal. E coloca uma ou duas colheres de óleo de coco naquela mistura. Porque é o óleo de coco que vai dar maciez para aquela massa, senão vai ficar muito seco. Mistura tudo, doura na frigideira. E depois você enrola como se fosse um crepe, uma panquequinha. Aí você pode usar um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de pasta de amêndoa. Você vai fazer como se fosse um crepe saudável. E você pode também fazer a versão salgada, que seria um omelete. Você coloca temperinhos naturais, como manjericão, cúrcuma, alho, cebola, pimenta do reino. Depende do tipo de tempero que você gosta. Para quem não sabe, eu tenho no meu site a venda vários livros digitais com receitas minhas, que eu uso nas minhas dietas, tanto para ganhar massa, quanto para secar gordura. E lá eu tenho centenas de receitas com ovos, tanto receitas salgadas, quanto receitas doces. Então, se você não tem muita ideia do que é legal fazer, do que é saudável e recomendado para fazer, para secar gordura, dá uma olhada lá no meu site. GiovanaGuido.com.br, na aba Programas. E lá você consegue ver todos os meus programas. E últimas dicas. Beber muita água, porque você vai perder água retida. Então, você precisa manter o balanço no seu corpo. E fazer musculação para manter, até mesmo ganhar massa muscular, como eu falei no começo. Grande parte das pessoas não consegue ganhar massa. A não ser que seja um iniciante, ou alguém com uma genética muito boa. Mas você consegue manter, se você estiver dedicado na musculação. Foi o que eu falei. Pode ser que nos primeiros dias você tenha essa queda de força, de energia. Por isso que um produto como o Thermomis vai te ajudar. Porque você precisa treinar, não tem como escapar. E por último, alguns cuidados que você precisa antes de pensar em fazer a dieta do ovo, ou enquanto estiver na dieta do ovo. Primeiro, ela desidrata muito fácil. Como você vai cortar excesso de sal, de carboidrato, de farinha, de açúcar. Você vai dar aquela murchada nos primeiros dias. E se você não toma bastante água, você vai ficar desidratado. Porque você quer perder água retida, água não funcional. Mas você precisa de água nas células. De água funcional. Quando você tem um efeito diurético muito forte, você perde água funcional e não funcional. Por isso que tem que manter a hidratação em dia. Segundo, tome cuidado com o rebote após a dieta do desafio do ovo. Muita gente faz a dieta daquela boa secada e depois volta a comer tudo o que comia. Você pode perder grande parte dos seus resultados. E engordar muito rápido, dependendo do que você voltar a comer. Tem que fazer uma introdução gradual de carboidratos. Ou ir para uma dieta low carb e voltar a comer carne, peixe e frango. Tem que ser uma coisa gradual. Não pode chutar o balde. Ah, perdi 10 quilos. Vou voltar a comer. Não, você pode recuperar 6, 7 quilos assim. Novamente, se você tem dúvida do que fazer depois, do que comer. Dá uma olhada lá nos meus programas. Às vezes você pode fazer o desafio do ovo por algumas semanas. E depois você pode fazer um dos meus programas de emagrecimento. Eu tenho lá cardápios, receitas, dicas. Tudo para você seguir. Tem o meu programa Abdomen Fit. Com várias receitas permitidas. Então você tem uma coisa ali para te orientar. Você não fica perdido. Cuidado com compulsão. Dietas mais restritas. Foi o que eu falei. Você pode fazer por um período ali de um mês. Como eu disse, 3 semanas, 1 mês. Mas use uma suplementação de apoio. O Belamiz te ajuda a evitar compulsão. Cuidado para não desenvolver compulsão durante ou após o desafio do ovo. Cuidado também com hipoglicemia, tontura, desmaios, queda de pressão e tudo mais. Se você tem tendência a ter esses problemas, monitore. Monitore sua glicemia todo dia, sua pressão. Se a pressão está caindo demais, tem que colocar um pouquinho de sal na comida. Não tem jeito. Então se cuide. Isso é o mais importante. Algumas pessoas podem ter náusea. Principalmente aquelas que não são muito acostumadas com o consumo de gorduras. Se você aumenta ovos, coloca azeite, óleo de coco, castanha. Tudo gordura. Gordura boa, sim. Mas se você não está acostumado, pode dar um pouco de náusea. É normal. Se te deu náusea, baixa um pouco a gordura e vai aos poucos. Tudo tem que ser aos poucos. E sobre colesterol. Pode aumentar o colesterol ao consumir tudo isso de gema? Geralmente não. Consumo de ovo junto com uma dieta baixa em carboidrato é inofensivo para grande parte das pessoas. Algumas poucas pessoas têm predisposição a produzir mais colesterol. Ao aumentar o colesterol com mais facilidade, pode ser que dê alguma alteração. Se você tem isso, melhor não fazer. Se você já é acostumado a consumir mais ovos, mais gorduras, você já faz low carb e seu colesterol está ok, manda bala. E por último, cuidado com esses cardápios de internet. Vi muito cardápio indicando torrada. De manhã você vai comer dois ovos e chá. À tarde você vai comer torrada. Não, cuidado com isso. Como eu falei, evite essas coisas industrializadas. E apesar de ser uma dieta mais restrita, evite ficar à base do ovo e chá ou café. Não, coloque aqueles alimentos que eu falei para você. Isso vai enriquecer sua nutrição. Vai te deixar mais saudável, mais forte. Porque assim você tem uma variedade enorme de alimentos. E não te faltará nutrientes. Agora, ficar à base de torradinha, de ovo, de chá, barrinha de cereal, barrinha de proteína, essas coisas, não. Foque em alimentos frescos, saudáveis, que vão te dar saúde e vão mudar o seu corpo de vez. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, das dicas. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários. Combinado? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.